Vem aí a terceira mostra nacional da produção das margaridas. Venham conhecer a cultura e adquirir produtos das mulheres do campo, da floresta e das águas. Biscoitos, geleias, vinhos, artesanatos, apresentações culturais, oficinas, rodas de conversa e muito mais. Participe, dias 16 a 18 de agosto, no espaço da Antiga Funarte, em Brasília. Realização com TAG Federações e Sindicatos Filiados. Apoio das organizações parceiras da Marcha das Margaridas. Apoio das Margaridas.